O projeto da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo foi apresentado hoje na Câmara de Vereadores. As audiências públicas começam na próxima quinta-feira. A apresentação aconteceu no Salão Nobre da Câmara e contou com a presença do secretário municipal de urbanismo, Sérgio Guanabara, e de técnicos da SUCOM. Antes das audiências públicas, os vereadores fizeram um debate sobre o projeto da Lous, a Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo. É um projeto que chegou à nossa casa, que não está em forma definitiva, assim como todos os projetos que vieram aqui do Executivo Municipal, certamente sofrerão algum tipo de emenda, algum tipo de alteração, o que nós queremos é a participação das instituições, da população, dos vereadores, para que possam aperfeiçoar ainda mais essa louça. A nova legislação estabelece parâmetros para a construção na cidade, a implantação de novos empreendimentos e a utilização das propriedades públicas e privadas. Também foi realizado um mapeamento das diferentes áreas de Salvador. O projeto de lei autoriza construções de até 36 metros a partir do nível da praia. Foi feito um estudo com o objetivo de evitar o sombreamento na região, das nove da manhã às três da tarde. Este é o ponto que tem causado mais polêmica. Ou nós enfrentamos esse debate da verticalização com muita transparência, com muita clareza, olhando o conforto ambiental e olhando os parâmetros que a cidade quer, ou daqui a pouco, já que nós estamos falando de uma lei de ordenamento de uso do solo que vai falar para oito anos, mas visa dialogar com o plano Salvador 500, que é até 2049, ou o cidadão de Salvador não vai ter o seu direito mais básico atendido, que é morar na cidade que ama e que nasceu. A lei que está em vigor foi feita há 32 anos. O atual projeto complementa o PDDU, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, votado no último mês. Uma das críticas é de que a nova legislação busca atender aos interesses das construtoras. Um projeto que foi discutido durante dois anos, com 19 audiências públicas, disposto em site, no site do Plano 500, o site do Salvador 500, com 30 oficinas ouvindo a comunidade. Então, do nosso ponto de vista do Executivo, evidentemente que atende o interesse da população. Ao todo, vão acontecer seis audiências públicas para discutir o projeto de lei. A primeira está marcada para a próxima quinta-feira. A previsão é de que a legislação seja votada na primeira quinzena do mês de agosto. Raul é vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O especialista acredita que faltaram estudos técnicos na elaboração da proposta. Que nós saibamos, não existe nenhum estudo recente sobre demanda de transporte, por exemplo, sobre tráfego. Os estudos que foram utilizados são estudos, algumas vezes, de mais de dez anos. E estudos de dez anos praticamente não, digamos assim, não tem realmente uma utilização num projeto complexo dessa envergadura que são esses instrumentos.